Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, estou aqui trazendo hoje mais um vídeo aqui para o canal, espero que você goste desse vídeo Se você chegar aí por um acaso de paraquedas, gente, por um acaso você clicou aí assistindo agora esse vídeo Não deixa de não assistir, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder um dos meus vídeos Que aqui é um canal novato, né? É Vânia Baiana Para quem não me conhece, meu nome é Vânia, eu moro na Bahia No interiorzinho bem pequeno aqui, né? Bem pequeno, se tiver aqui é menos de 10 mil habitantes É um interior bem pequenininho aqui, então espero que vocês gostem desse canal Sempre vou estar botando vlog aí do meu dia a dia, receitinha para vocês Se você não é inscrito, se inscreve no canal Esse é o meu quarto aí, vídeo aqui no canal, nesse canal, Vânia Baiana E eu vou mostrar aqui, me deu vontade de comer hoje um bolinho, né? Com cobertura de chocolate, um bolo de coco com cobertura de chocolate E vou mostrar para vocês como é que eu faço o bolo com cobertura de chocolate que ficou uma delícia E também eu vou fazer aqui, ó, um pãozinho de queijo Gente, pela primeira vez que eu vou fazer um pão de queijo Será que vai dar certo? Hum? Estou aqui com um porvilho azedo É? Porvilho azedo, gente, aqui, ó E vamos ver se vai dar certo nesse pão de queijo Que eu nunca fiz a primeira vez que eu vou fazer Então, meu povo, vou mostrar para vocês o que comprei, ó Eu comprei esse aqui, né? Gente, eu não vou dizer o preço A você que comprei no Mercadinho bem pertinho aqui Não tem o preço aqui, não estou vendo o preço aqui Mas essas coisinhas aqui, tudo que vocês estão vendo aqui Deu 60 e 2 reais Só essas besteiras que vocês estão vendo Aqui eu comprei, eu comprei esse Nescau, né? Que eu vou fazer, eu comprei esse Nescau E esse leite condensado aqui Que eu vou fazer uma cobertura, né? Chocolate Vou colocar no bolo Vou mostrar tudo para vocês direitinho Aqui eu comprei, gente Eu comprei o de laranja Massa fronca, de laranja E o de coco Mas eu acho que eu vou fazer com o de coco Com cobertura de chocolate Fica mais gostoso E vou deixar o laranja para fazer depois Porque eu comprei também Esse suquinho de laranja Que era para fazer o bolo de laranja Mas eu não vou fazer Bolo de laranja hoje, né? Vou deixar para outro dia Vou fazer o de coco Aqui tem a garrafinha de coco Vocês estão vendo Aqui Essa massa aqui custa 4,10, né? Como vocês estão vendo Eu leio de coco 2,70 O mesmo preço Esse daqui Aqui foi 1,25 Foi 1,15 Negócio desse Que eu não estou vendo o preço aqui Comprei também, gente Deixa eu ver Esse porvilho aqui Já tinha em casa aqui, né? Porvilho azedo Que eu vou fazer Vou tentar fazer aí O Pão de queijo Que eu nunca fiz Eu comprei aqui Esse queijo Foi 12,90 Aqui como vocês estão vendo Gente, deu mais de 70 reais Porque eu esqueci Esse daqui Deu mais de 70 reais Esse queijo Foi 11,90 Comprei a manteiga também Também foi mais caro Porque eu comprei Esse vasinho aqui Pra botar açúcar Como vocês estão vendo Tem um madeiro Esse verde Aí eu comprei Esse azulzinho Pra eu colocar Açúcar Comprei também, gente Aqui, ó Um sorvete Esse sorvete São de 4 sabor Olha que delícia Esse sorvete Que João gosta Meu menino gosta, né? Pra merendar Não direto, né? Por causa aí Pra não ficar gripado De vez em quando Esse sorvete comprei Aí Vou mostrar pra vocês Tem vários sabores Aí vocês estão vendo Hum Deve ser uma delícia Esse sorvete aqui, viu? Aí Vocês estão vendo Já tá vindo ali Tá de camisa? Mamãe, viste uma camisa Comprei também esse Leite E vamos lá fazer nosso bolo Porque se a gente ficar conversando Não conversando É capaz de não dar tempo Fazer o bolo, né? Esse daqui Isso aqui já tinha Fermento em casa Como vocês estão vendo A gente tem fermento em casa E vamos lá Vamos lá Vou tirar ali a soma Vou preparar os ingredientes Aqui pra gente fazer logo O nosso bolo aqui Primeiro eu vou fazer Esse aqui, né? Eu não sei se vai dar Pra filmar pra vocês Mas o bolo Com certeza eu vou filmar Então vamos lá Olha, gente Quem já acordou Que tá comendo Dá oi, filha Diga oi, gente Oi, gente Então, gente Ele tá almoçando Ali E O gás acabou Bem agora Gente, eu não sei Se você vai fazer Esse bufo Não sei se você viu Ainda bem que acabou Porque, olha Já ia fazer o bolo Ainda bem, né? Agora eu vou lá Mandar o menino vir E botar o gás Meu povo do céu O gás acabou agora Então, pera ainda Que eu vou ir lá Pegar o gás, gente Olha pra esse É mole Então, gente Aí comprei outro gás já, né? Como vocês estão vendo Bem na hora Que eu ia fazer Meu bolinho O gás Puf, acabou Mas isso mesmo aí, ó Agora eu vou colocar ali Aqui, gente Eu vou colocar Esse negócio branco Que você tá vendo aqui, ó No chão Isso aqui é Esses pozinhos Que eu boto Por causa de princesa Que ela pega a carrapata Aí eu jogo tudo por aqui, ó Por fora, né? Que aí Não é por dentro de casa, não É por lá de fora Aqui Aí eu vou tirar aqui O O coisa aqui Prenda Deixa eu dar Posta aqui pra eu tirar E bota outra Aí, gente Já tirei Como vocês estão vendo Gente, como eu falei Esses pozinhos assim, ó Aí, princesa Minha cachorrinha Ela enche de carrapata Eu compro aquele pozinho De É um pozinho que tem Pra matar a carrapata E pulga Aí eu coloco pelo chão aqui Onde perto ela fica Mostra aqui Que eu já coloquei o bujão Aí, ó Já coloquei Agora eu vou Fazer lá os trabalhos, né? Gente, o bujão aqui custa Esse daqui eu comprei Custa 100 reais, né? 100 reais 120 Eu passo três meses Com o bujão de gás Ai, suei, gente Já acabou de almoçar Não foi, mãezinha Eu fui lá falar com o rapaz Que o rapaz O gás já tava pago Às vezes eu deixo pago Aí já tava pago Já eu mando ele trazer Já coloquei O outro casco tá ali Quando eu tiver com dinheiro Aí eu encho o outro casco E deixo ele cheio, né? Quando eu tiver com dinheiro, né? Agora Quando eu tiver com 100 reais Aí eu Com o dinheiro eu pego Encho Eu deixo cheio Aí daqui a três meses Três meses Ele passou Eu passo três meses Com o bujão de gás Aí acaba Aí eu compro de novo Pago Quando tiver com dinheiro Aí eu deixo cheio Ele tá vazio Aquele ali ficou vazio Aí quando tiver com dinheiro Eu vou lá, compro E deixo ali cheinho Pra quando acabar O outro tem, né? Então Vamos fazer Nossa coisa aqui Que eu já botei aqui dentro O porvilho E o sal E eu tô suada Já lavei minha mão, né? Claro Que tem pra botar Com a mão ali no porvilho Tá um pouquinho escuro Gente, a gente tá pra ver Isso aí Aí eu coloco um pouquinho de água aqui E vou mexendo com a mão, sabe? Assim, ó Deixar tipo uma farofinha com ele Aí depois eu vou reservar ele aqui Se precisar não botar mais água Aí depois eu vou cortar o queijo Como vocês estão vendo aqui Eu vou cortar o queijo E botar o leite pra esquentar Botar o ovos É o que, princesa? Não precisa, gente Olha Minha cachorrinha Valeu aqui Como vocês estão vendo Então, povo Olha aí, ó Tá vendo? Já fiz os pão de queijo Vou botar no forno E agora vamos fazer o bolo Olha quem tá ali sentadinho Meu bebezão De jantar de mamãe, né, filho? Sim É, agora Ainda sobrou ali aquele tanto E aqui agora Vou botar no forno Já tá lá Em 180 graus Não filmei pra vocês, gente Não ia demorar muito o vídeo Eu vou filmar eu fazendo o bolo Como é que eu faço o bolo No liquidificador, né? Que é desse bolo aqui Viu? Vamos lá Então, gente Vamos lá pro nosso bolo Então, aqui, ó Esse, aqui eu já Passei aqui Manteiga na forma Aqui E coloquei um pouquinho Desse daqui mesmo Aqui na forma Tô vendo? Aí Só coloquei só embaixo Não coloquei muita manteiga No lateral, não Aqui Foi desse daqui Pontei ali Agora fazer o quê? Vou botar três ovos Aqui eu já quebrei um ovos Aqui dentro, né? Vou febre uns poucos O cálcio aqui pode estar estragado Vou colocar aqui no copo descartável Se você não quiser Tá lavando aí Com o ovo Café na ovo Você coloca no copo descartável Boa ideia, né? São três ovos Três Nós vamos colocar Três colheres de manteiga Essa daqui já tá acabando Vou aproveitar logo, né? Colocar logo Desse daqui E já tá nesse detalhe, né? Vou pegar mais um pouquinho aqui Essa daqui Três Com essa daqui, viu, gente? Três colheres de manteiga Não precisa ser bem encheona, não Botou três colheres de manteiga? Três ovos? Agora que nós vamos botar 200 ml de leite de coco Isso Leite de coco Pra ser leite de coco Pra ser leite de pacote Se vocês que não quiserem fazer Com leite de coco Deixa eu abrir aqui Leite de pacote Leite líquido, né, gente? Ou refrigerante Que vocês quiserem fazer Você bota 200 ml Que equivale a um copo desse aqui, ó Um copo desse aqui Tá vendo? Aqui, ó 200 ml Fala 150 Mas eu boto 200 ml Aqui, 200 ml de leite de coco Se você não quiser fazer Com coco de garrafinha Vocês fazem mesmo Com o coco Mesmo original, né? Vocês batem no liquidificador Ralo ou ralo o corpo Pronto Já coloquei aqui Agora eu vou colocar Aqui dentro A massa Né? Aqui a massa E nós vamos fazer o que agora aqui? Nós vamos bater aqui Por dois minutinhos Até Ficar uma massa Hemogênea, né? Até misturar massa Depois que mistura a massa Bater no liquidificador Aí eu vou botar Uma tampinha dessa De fermento Então eu vou bater Aqui no liquidificador Que o pé do liquidificador Tá ali Vou tampar ele Vou bater por dois minutinhos Aqui Se tiver mesmo Vocês vão fazendo assim Passando Uma espátula Pela lateral Pronto, gente Já bati aqui Por dois minutos Agora eu vou colocar aqui Dois Uma tampinha dessa aqui Bem cheia de fermento Tá vendo? Ui! Botei demais, gente Pelo amor de Deus Olha, meu amor Mas assim mesmo Se a gente bem cheia de fermento E coloca aqui dentro E vamos bater só Segundinho Só bater assim Um pinguinho Só Assim Zum, zum Não é? Zum, zum Em velocidade Pulsar E pronto, certo? Então vamos lá E nós já vamos botar na forma Gente, mas aí fica É um cheirinho, sabe? O bolo de De coco, né filho? Sim É muito gostoso Olha aí Que delícia Agora vamos botar ali na forma Como já tá untada aqui E vamos depois Colocar no forno, gente Você tem que deixar Como ali já tá aquecido o fogo já Porque eu coloquei o pão, né O pão de queijo Aí você deixa Se você não for botar o toco Você bota pra aquecer 180 graus Antes Quando você for começar A botar os ingredientes aqui Você já liga logo o forno, né? Deixa lá esquentando E depois você só ia colocar aqui Vamos colocar ali no forno E vamos esperar Aproximadamente 30 minutinhos A 35 minutos E outra Não abra o forno Antes de 30 minutos Não abra de jeito nenhum Antes de você ver o bolo Assando Deixe lá assando Não abra de jeito nenhum Você vê aquele cheirinho Do bolo bem gostoso Aí você vai lá Dá uma briguinha no forno Pega um palitinho de dente E olha pra ver Se o palitinho de dente Sair todo limpinho Porque está prontinho O seu bolo, né? E Só deixar esfriar E servir, né gente? Então eu vou raspar aqui Um pouquinho Que não pode Espera isso aqui, ó Pra colocar ali Então o que é que eu vou fazer Eu já estou toda molhada Porque assim Eu faço alguma coisinha Eu vou lá Lavo o que está na pia Pra não deixar sujo Porque eu estou molhada Desse jeito aqui Então o que é que eu vou fazer Eu vou colocar Aqui, ó No forno Esperar por 35 minutos Quando estiver assadinho Aí eu vou voltar pra vocês Pra gente confeitar ele, né? Passar uma calda de chocolate Por cima Pra ficar delicioso Esse bolo de coco Olha que maravilha Olha, gente Que está jogando É Preciso, né, Jô? É Gosta de jogar Dá um legal, mãe Obrigadozinho Isso aí Gente, olha como eu estou suada Diga o que eu estou fazendo Estou lavando roupa Cedo eu peguei Botei Umas roupas de molho Assim A minha é de Jô, né? Não são muito sujas São Mais limpas Eu gosto de lavar mais na mão Porque é bem rápido de lavar E as roupas da gente Não são sujas Eu sou mesmo de suor E o bolo ainda está no forno Ali Jô está jogando Como vocês viram E eu estava Lavando roupa Já aqui Já está bem escurinho Vou mostrar pra vocês A roupa no varal ali E é isso, gente, né? Mas mesmo E se inscreve no canal Não deixa de se inscrever, viu, gente? Se inscreve Compartilha o vídeo Ativa o sininho Para não perder nenhum dos meus vídeos Porque sempre eu vou estar Botando um vlog aqui, né? Meu dia a dia Aí hoje já foi esse dia meu Que eu fiz, né? O gás acabou Tive que trocar o bujão E aí lá vai Aí, gente Que eu lavei Acabei de lavar a roupa Já está bem escuro Aqui escuro, né? Como vocês estão vendo Ainda está pingando aí a roupa, né? Aqui o bermuda de jor Short meu Ali brusa Short meu também Ali tem uma toalhinha véia E é isso E o dia está assim, ó Tudo nublado aqui Como vocês estão vendo Ué, no celular Que é assim Dá até para ver azul Mas não está não, viu? Estão tudo mesmo assim Nublado mesmo Aí Está assim o tempo, gente Aqui o meu quintal Vou mostrar para vocês Uns pezinhos de pimenta Gente, que tem aqui, ué Que está nascendo, ó Está vendo? Aí, essa pimenta é de malagueta, viu? Ali Tem uns pezinhos de pimenta também Depois eu vou mostrar para vocês Um pé de abóbora aqui também Mais pimenta Aqui a água de corre Que eu lavo roupa Mostro o pé de abóbora Aqui tem ali Um pé de tomate Está vendo? Aqui é um capim Que eu deixo esse capim aqui Por causa de princesa, né? Para a princesa ter dor de barriga Aí eu deixo para ela comer De vez em quando Princesa e a cachorrinha Depois uma hora dessa Eu mostro ela para vocês Aí o pé de pimenta Malagueta Não sei se é malagueta Ou não sei se é de cheiro, né? Eu sei que é pimenta aqui Gente, olha como o bolo Está bonito, olha Está vendo? Olha lá Está bem bonito o bolo Já está vestindo a camisa ali Gente, para nós finalizar o vídeo Então, gente Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Esse vídeo Olha, estou toda molhada Está vendo? Estou lavando roupa Mostrei para vocês Fiz o pão Está no forno ali E o bolo também, né, filho? Sim Já estava jogando Vestiu a camisa Para a gente finalizar o vídeo Porque eu ensinou o YouTube Para não esbarrar aí, né? Que eu ofendeu O canal crescer Já está chegando gente Obrigada Vocês estão chegando Se inscrevendo Estou muito feliz mesmo Não deixa de curtir o vídeo Compartilha também, gente Aí Indica as suas famílias Seus amigos Seus parentes Para ajudar a gente Aqui no canal, né, meu amor? Sim E vocês que amam a gente Deixem aí seus comentários Deixem bastante comentário E deixem bastante like Então O vídeo vai continuar Outro vídeo que eu vou fazer Eu vou mostrar para vocês Como é que eu vou confeitar Aquele bolo de coco que eu fiz Que deve estar uma delícia E está um cheirinho aqui Já está cheirando, sabe? Aí se eu for fazer ainda A calda Para jogar por cima Como você viu Que tem o leite condensado Vai demorar demais Aí E eu vou tomar um banho Porque eu estou toda agoniada Já é de noite Né, filho? Já Como eu mostrei para vocês Já vai dar cesar Já vai dar cesar Como está a princesa ali Então Eu vou Começar outro vídeo aí Né Para mostrar para vocês E eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Desse vídeo de hoje Se inscreve no canal Que não é inscrito Compartilha o vídeo E deixa o seu legal Manda deixar o legal Deixa bastante like, né, Jô? Tchau Beijo E fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau